Olá, eu sou o Renato Regazzi e gostaria de parabenizar por 17 anos do Fórum de Desenvolvimento da Alerje, um importante instrumento de desenvolvimento do nosso Estado, onde, através do Legislativo, nós conseguimos juntar empresas, representantes do setor privado, representantes do governo, do Executivo, do Legislativo, de entidades de fomento e entidades tecnológicas que conversam sobre temas extremamente importantes para o nosso Estado, temas que impactam o desenvolvimento econômico e social de todos nós. E, a partir da junção de todas essas entidades, chega-se a um consenso, a convergência de ideias e de planejamento do que deve ser feito. Gostaria de parabenizar o presidente da Alerje e os deputados pela condução desse importante instrumento de política de desenvolvimento do Estado de Alerje. Parabéns a todos!